É sedoso, maravilhoso, tá vendo o balanço, o caimento que vai dar isso aqui quando eu cortar? Tira só a pontinha, né, Evandro? Você quer que eu corte o corte? Sabe medir um dedo? Só um dedo? É, um dedo. Mas é pouco só um dedo. Evandro, o cabelo é de quem? Tá bom, você que sabe, a gente vai fazer o melhor possível. Evandro, tu não é filho da Irene? Irene é minha mãe. Puta que pariu, isso vai dar uma merda. O que você quer dizer com isso, garota? É eu, hein? Você vai saber já já, deixa quieto. Evandro, pela tua mão, tô sentindo que você está alto. Vai me deixar trabalhar ou não? Tá cabeça teu dia. Difícil, né? Ai, corta essa merda. Tá bom, Gina Weasley. Agora você pode fazer o seguinte, corta de baixo pra cima pra dar um balanço legal. Você quer vir aqui cortar? Ah, você é boy magia. Ah, já saco. Bom, seja o que Deus quiser. Prende bem que daí depois pode doar. E prontinho, meu amor. Recepou o cabelo da garota. Ah, ficou mais leve, ficou mais bonita, mais solar, né? Combina mais com a idade dela. Gostou, Rani? Gente, Evandro, o que tu fez com o meu cabelo? Que porra! A gente ainda tem que terminar o penteado. É só aplicar de volta, menina. Você nunca mais encaixou no meu cabelo. Eu não vou aplicar nada. Essa garota vai fazer merda, hein, Evandro? Ai, eu vou desmaiar. Ai, tá pesada, garota. Eu quero meu cabelo de novo. Daqui a algum tempo não vai crescer, garota. Para de palhaçada. Carrega ela, carrega.